Dois amigos, uma ambição Dois destinos, uma traição As mortes sabiam as intenções de Vilgax E que seu amigo não queria paz Foi descoberto mexendo no relógio pra envenenar DNAs O seu amigo traído não poderia acreditar Vilgax queria matar Mas ele só tinha uma chance Então foi atrás da verdade Relógio manchado de sangue O sangue da sua missade Pesadores Sacamente de Vilgax Pesadores Não querem te deixar em paz Pra ter meu relógio Só se isso há sede e sangue Na minha frente, frente Vazio, vejo, vejo Com só um gol Vindo seus pesadelas Poder Quando vai que come Vai se sentir poder Vai entender O que o interessante é A ser de de Se acaso encontrá-lo Você vai se admirar Diante dos seus olhos Ele vai se transformar Dá pra se alimentar Isso é sangue Sede de sangue Sede de sangue Isso é sangue Sede de sangue Isso é sangue A história começa da forma que se lembra Mas pela metade Sinto fome Sinto insanidade A minha pele está queivada E o relógio me dizendo pra comer Nós temos que comer A da campada E por algum motivo não posso conter Nós queremos sangue Vejo voltar ao normal Me pergunto o que foi que eu fiz Encontro o trailer queimado Mas não acho bom, Max e a plan Vejo um prédio insediado Com carros queimados Que finam e feliz Talvez com esse relógio Eu também consiga fazer o bem Quando eu salvo O relógio diz que é pra comer Comer Melhor me manter acelerado Antes do pior acontecer Comer A fome consome por dentro Relógio então me destrói Um garoto amaldiçoado Decide o que vai ser o herói Eu vou rir minha prima também Fome Nossa saudade que eu tava com Max e Gwen Fome O relógio tenta se comunicar Me puxando pra além Fome Mas eu consigo me alimentar O maré é o que me faz bem, be-bem, be-bem Retene o som Não vou dar ouvido Nos alimentem Não fale comigo Não vai ser bom Se eu tiver que matar sua família e amigo Alimente o relógio de carne e sangue Nos faça feliz Agora esse é você de verdade Vá matar Para o Blood 3 O meu prato vai se comer mais Se sente fome Vai tentar O que o instante acende de Se acaso encontrar você vai se admirar Diante dos seus olhos Ele vai se transformar Pra se alimentar Isso é só o meu Sente de sangue Passar 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 Obrigado.